Olá pessoal, eu sou Isabela Macario, professora da Universidade Federal de Pernambuco, chefe e pesquisadora do setor de microbiologia clínica do Laboratório de Imunopatologia Queizo Assam, o LICA. Hoje estamos aqui para divulgar o projeto de extensão do LICA, intitulado LICA nas Escolas, Educação em Saúde para Práticas Conscientes. Esse projeto foi criado este ano, em 2020, com o apoio da Proesc, sob a minha coordenação e do professor doutor José Luiz de Lima Filho. A proposta desse projeto tem um caráter multiprofissional e interdisciplinar, com alunos de vários cursos de graduação da Universidade Federal de Pernambuco e de outras universidades, além de alunos de pós-graduação, técnicos, pós-doutorandos e pesquisadores do LICA. A proposta original, ela tinha como atividades e como ações, exposições e palestras que seriam realizadas nas escolas, onde os pesquisadores do LICA iriam apresentar suas propostas nas escolas, além de uma visita técnico-científica dos alunos nos laboratórios do LICA, onde eles poderiam viver o dia-a-dia de um pesquisador. Devido à pandemia causada pela Covid-19, o nosso projeto sofreu adaptações para que pudéssemos dar continuidade através das plataformas digitais. A nossa primeira iniciativa foi a criação do Instagram do projeto, o arroba LICA nas escolas, onde diariamente essa plataforma é alimentada com informações sobre os temas do nosso projeto. Também existe o Tire Dúvidas e os jogos interativos na plataforma. A nossa segunda iniciativa, que começará em setembro, são as lives com os pesquisadores do LICA, onde eles vão poder estar conversando, dialogando com os alunos das escolas e eles vão expor suas principais linhas de pesquisa, os principais resultados obtidos, com o objetivo que essas crianças e adolescentes possam se ver um dia como um aluno da nossa universidade ou, quem sabe, um possível professor ou pesquisador. Gostaram do nosso projeto? Vamos agora, então, escutar um pouco da experiência dos nossos extensionistas. Vamos lá? Olá, galera, me chamo Atla Silva, sou aluno de graduação do curso de Biomedicina na Unição Miguel. Atualmente sou integrante do projeto de extensão LICA nas escolas, onde nós nos reunimos semanalmente para discussão e aprofundamento do tema, onde iremos levar para o público-alvo, que são alunos de ensino médio. Porém, em vista do atual cenário epidemiológico, nós tivemos que nos adaptar. Nós tivemos que utilizar a plataforma digital e mídia social. Eu, particularmente, tive um pouco de dificuldade no começo, mas conseguimos nos adaptar e criamos o Instagram LICA nas escolas. Lá no Instagram, nós estamos divulgando informações elaboradas pelos participantes do projeto. Agora, vamos ouvir outro extensionista falar um pouco de sua experiência. Olá, meu nome é Santiago Sousa Valdez, eu sou estudante de Biomedicina da UFPE. O projeto LICA nas escolas tem sido bastante inspirador, tem sido uma experiência maravilhosa e muito enriquecedora, até porque eu, enquanto aluno de um curso de saúde, é muito importante estar atualizado e também buscando disseminar conhecimento sobre pautas e temas importantes ainda para a saúde pública no Brasil. Agora é o momento em que a gente vai iniciar rodadas de lives, em que a gente propõe a interação dos pesquisadores do LICA com esses estudantes, para que eles conheçam, entendam a ciência e saibam o quanto ela é importante e o quanto ela está presente e está viva aqui no Brasil.